Olá, eu sou o Capuz e hoje a galera estamos aqui de volta com o segundo episódio da nossa série Blocks Fruits RP Aonde no primeiro episódio eu consegui a fruta Dark, que é uma fruta muito boa para o Upi por ela sendo guia, seus ataques serem em áreas E pra você aí que não está entendendo do que eu estou falando, assista o primeiro episódio, entenda o porquê dessa série, como ela está sendo feita E tudo o que já foi feito no primeiro episódio, como peguei o level 51 e a fruta sendo girada Bom, para começarmos o nosso segundo episódio, primeiramente eu preciso voltar para a ilha que eu estou upando Que no caso é a ilha pirata, ou para os mais chegados é One Piece, a ilha do Bug Peraí, deixa eu voltar, vou comprar uma saveira aqui Eu na verdade, galera, estou meio atrasado, se bem que o Beto está upando aqui também, o Beto está com 11.000 bounty Então eu não creio que ele esteja muito adiantado, se eu não me engano eles também estão na ilha do pirata ainda Mas os outros players já acabaram upando muito mais que eu, já estão bem mais avançados que eu Então eu quero dar um rush hoje para alcançar eles, quero pegar no mínimo hoje um level 150, 200, algo em torno disso Vou estar fazendo uso de alguns dobros XP para poder upar rápido, comprar o Haki, passo rápido e as coisas nesse sentido Cheguei já aqui na vila pirata, bom, eu estou level 51, então eu ainda não consigo estar fazendo a missão do Bug Que ele é level 55, eu vou continuar fazendo a missão do Brutamontes Parece que tem alguém aqui, é o Beto, é o Beto que está aqui ainda, está aqui nessa ilha Está upando aqui ainda, ele está sendo usuário de espadas, apesar de ter gerado uma fruta no episódio passado Ele não consegue acertar, eu tenho o Haki, mas eu consigo acertar ele, eu vou matar ele, vou pegar o balde, vem cá Ah, ele tem fruta também, mas a fruta dele está sem ponto Ih, Beto, você vai tomar, hein, Beto, você vai tomar, hein, você vai tomar Cá, Betinho, vai tomar ali, vai tomar ali, Betinho Peguei um balde já, galera, já peguei um baldezinho aqui, GG Bom, galera, já peguei a missão do Brutamontes aqui e simplesmente agora, galera, ó, isso, ó, muito bom Muito bom, e pode tentar bater aí para elogir agora, só bora fazendo missão aqui e logo, logo, logo eu já libero a missão do Bug E daí já vou upar mais níveis e já vou ir para a próxima ilha E finalmente chegamos ao Lava 55, bora fazer aqui a nossa primeira missão do Bug Creio eu que não será muito difícil, até porque eu estou com uma fruta boa aqui Apesar de mesmo a astrologia, todos os bosses me dão dano Eita, deixa eu cortar aqui, senão eu vou acabar morrendo, isso sim Apesar de eu estar com uma fruta boa e tudo, eu não estou com muitos pontos em fruta Estou com bastante pontos em soco, defesa nem tanto, né, defesa só 15 Mas bastante pontos em soco e acabei não priorizando em fruta, quando eu não tinha fruta Agora eu estou acabando sofrendo um pouco mais para matar bosses e coisa assim Mas vamos continuando aqui, logo, logo ele já vai de base e aí eu já vou conseguir Ah, já vou conseguir bastante XP aqui, bastante nível e morrer Parece até que eu estou meio lagado, o ataque parece que demorou Mas vamos lá, seguindo em frente agora, até melhor que eu já voltei com mais vida Já voltei com o ataque recarregado, então bora aqui, ó Regue no soco, desce Mano, esses ataques estão me pegando meio longinho, mas beleza, hein Minha Dark não está com muito dano também ainda Mano, esses ataques desse Bug estão bugados, não é possível Deixa eu pegar aqui na parede Sai, isso Dá o ataquezinho, agora eu descei para fora, venho aqui na parede de novo Fiquei na parede Mano, o bicho está muito bom, mano Ele me acerta mesmo de longe, cara O que é isso, véi? Ah não, mano, você é louco Olha lá, eu quero matar ele com uma fruta Para mim pegar mais tri Quero liberar logo esse segundo ataque para ficar mais fácil na sua up Mas o bicho não quer morrer, mano Acho que mais um ataque ele já vai de F aqui E daí só, bora continuar up Vai Aê, morreu, morreu, morreu Agora que ele morreu, vou continuar up aqui E quando eu estiver lá pela ilha da neve ou algo assim Eu volto aqui com vocês Galera, dei uma passadinha aqui na ilha da jungle Pois vou ajudar esse necessitado aqui com uma fruta Porque até agora ele está com a espinha Ele veio girar outra fruta aqui Caraca, véi Pra que isso, mano? Desumildácia Até perdi meu estilingue Ah, não, está aqui Comprei meu estilingue para ameaçar, mano Tu para, tu para aí, véi Ó, aqui, ó Aê, vai Enfim, galera Eu vim aqui para comprar uma frutinha Para poder ajudar esse necessitado aí Que além de eu vir ajudar ele Ele me matou Mas eu vou estar girando uma fruta Porque ele tem a fruta do espinho Até porque ele quer ser esparachim E uma fruta logia vai ajudar muito ele nessa missão Porque ele atualmente está com a espinha Ele girou uma fruta Vem ao espinho para ele novamente Vou lá girar uma fruta para ele Para ver se eu estou com sorte E se eu vou conseguir ajudar ele Não, eu esqueci que eu estava com o ratiativo, tá ligado? Aí eu só taquei o Z para zoar Aí o que acontece é que eu tomo só uma Desumilde, cara Eu vou ajudar o cara Eu só estou com 170 de vida, véi Vou estar ali girando a frutinha Para ver se eu consigo te ajudar aí Até porque com essa spike Senão vai muito longe Bom, vamos lá Vou girar aqui Fruta aleatória Comprar Meu Deus Meu Deus Cara, é melhor Não, não sei Cara, é bom que ela tem um ataque dela Que é a locomoção, tá ligado? Quem dera a força, gira, tá ligado? Meu Deus Então, crente Não Não Eu não quero Então, a fruta que veio É essa fruta aqui Não é lá aquelas coisas Mas agora fica até o critério Você vai querer comer isso daí Caraca, mano Gostei 50 mil, mano Nessa desgraça aí, cara Bom, como eu falei Pelo menos o F dela é locomoção Então você conseguia dar um pouquinho para frente Mas aí é com você, né, mano? Vamos ver o que que é Você vai decidir Você vai decidir O cara, o cara comeu Yum, yum Bravo, brabo, cara Caraca, não Nossa, eu me arrependi, véi É level 75 O de locomoção O F dela é 75? Aham Caraca, mano Não Bom Mas enfim, mano Agora eu vou voltar para o meu up lá Senão eu vou ficar me atrasado demais Bora, valeu, valeu, valeu Agora você vai me devolver esse bounty, cara Agora você vai me devolver o bounty que tu pegou, cara Peguei Ah, bora, bora Vai levar, vai levar Não vai levar Ah, não ganhei nada Ganhei, ganhei 300 O bounty Bom, como eu já cheguei aqui na Ilha da Neve E já estou com dinheiro suficiente Eu vou estar fazendo a compra aqui Do Haki e do Pulo Duplo Bom, primeiramente do Pulo Duplo E agora eu já vou estar fazendo a compra da Aura, né Ou no caso, o Haki Deixa eu ver como é que vai ficar Meu Deus, os bracinhos me liguindo com o Haki Ficou muito brabo, bai Parece que eu estou com a mãozinha suja Mas bom, galera Eu vou continuar no Up aqui agora E assim que eu estiver no nível bacana Ou algo interessante acontecer Eu volto aqui para mostrar para vocês Nesse meio tempo que eu estava upando lá O Sean aqui spawnou E agora eu com o Beto Já que ele vai ser esparachim Vamos estar aqui matando ele Para ver se o Beto vai conseguir pegar mais uma espada Para a sua coleção E até mesmo se eu mesmo vou conseguir pegar uma espada, né Até porque seria bem legal eu com uma espada já Ah, já de começo Mesmo não sendo esparachim É, eu acabei levando só um ataque Ele já foi jogar no Vasco Mas vamos continuar aqui Estou até com um daninho bom considerável Aqui na minha Dark Vamos ver se nós vamos conseguir matar ele Nesse tempo Eu acabei tacando o Beto sem querer Mas não maravilhoso Eu ativo o PvP Eu acabei ativando o PvP lá Nossa, mano Não lembrava que esse boss tinha tanta vida, mano Que é isso? Ah, eu sem energia Ah, agora lascou Não, não joga para mim não, Beto Que é isso, cara Olha, ela vai levar um socão Um burrão Uma espiral negra Ih, o Beto já foi de base ali Mano, não lembrava que esse boss tinha tanta vida Que não, não lembrava que ela era tão forte assim Certo? Porque na maioria das vezes que eu enfrentei ele Eu falava o level mais alto, né Que é isso? Eu vou conseguir salvar o Beto Não tem energia, mano Na moral, não tem energia É muito ruim, mano Que é isso, cara Não pegou nenhum dos ataques Caraca, velho Ai, foge, foge Ah, mano Na moral Ali em cima eu consigo atacar ele Porque com os dois ataques Eu consigo atacar de longa distância Que é isso, Beto Tá morrendo demais, hein, velho Bora treinar aí Bora treinar aí Você farme, hein, boy Ixi, ixi, ixi Já foi Já levou, já levou, já levou Ah Vou morrer também Ixi, ixi Que é isso, Capuz Ih, já tá quase indo de vala Mais um ataque Vamos ver Normalmente mais um ataque do Beto Deixa eu pegar Vou tentar com mais um meu aqui Vamos lá, Beto Vamos, Beto Faz pegar, hein Bora Nossa, mano Provavelmente tá morrendo aqui Pra me pegar a maestria do C Vai demorar, hein, velho Mas bora tentar aqui Oh, o bicho escapou do meu ataque Aí, eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu nem sou esparachis Eu peguei Que massa, mano Na moral O Beto vai ficar bravo, mano Que é esparachis Não pegou, mas eu peguei, mano Ô, Beto Foi mal, Beto Eu não queria, mano Foi o voo que me dropou Aí, mano Agora o pai tá com como O pai tá com como aqui, ó Só no tubarãozão Ó, ativar aqui Que, ó Nossa Bravo, bravo, bravo Bom, galera Ele salvou esse PowerPoint lá Foi mais rápido Se ela tá transportando Mas eu vou precisar voltar pra lá de barco mesmo Então bora acelerar Voltar pra lá Que esse loop não vai se fazer sozinho Então, pessoal Já liberamos aqui a missão do Yeti E vamos estar fazendo aqui juntos a missão do Yeti Até porque o Beto também já está nessa missão Bora, Beto Se leva um coro do Yeti Com essa missão, talvez com o XP Nós já conseguimos ir pra próxima ilha Mas eu acho que, na verdade, ainda não Porque com essa missão nós vamos ganhar Missão vai dar com o dobro XP Se mexe, o dobro XP tá ativo? Aí eu tenho 4 minutos do dobro XP E meu dobro XP irá me dar 420 Eu preciso de 107 Provavelmente não Provavelmente eu vou upar aí uns 4 levels Mas não vai ser o suficiente ainda Pra ir pra próxima ilha E o Yeti está aqui embaixo Bora finalizá-lo Nossa, mano Nossa, mano Parece que eu gosto de pular na frente do bicho, mano Ok, ó Peguei, 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 peguei Não peguei? Dá, dá Nossa, velho Minha tela chacoalhou demais, mano Aê, deu boa, deu boa Deu boa 17 18 É, foi só o level 18 Então, mano Agora eu consegui colocar bastante pontos no Box Fruit Tô com um dano alto agora Então agora que eu já tenho o level suficiente Para ir para a Marineford E vou estar comprando o passo instantâneo E agora eu já posso fazer isso aqui Muito bom, mano Sério, ajuda muito esse passo instantâneo Em várias situações E agora eu já tenho todos os upgrades comprados ali Haki Double Jump E o passo rápido Bom, não carregou ainda Mas não se vira a demonstração ali Agora é só ir em direção a Marineford Para continuar o pando Chegando aqui, galera Com a minha saveira Aqui em Marineford Ou na ilha Que tem o cara Fazedor de rosquinhas Só que é brigadeira E, bom, galera Esse foi o up do hoje Demos uma boa upadinha Até o level 120 aqui Com o Beto Certamente vamos continuar Vamos continuar o pando Muito mais leves Agradeço o Beto E pela participação Ele tá com um bigodão Olha o bigodão do cara, velho Ficou do ladinho Ah, beleza, beleza Tá bom Deixa eu ficar do ladinho aqui dele, né Pessoal Pra ficar um mendugacinho bacana Que foi agir na mão aqui, né Agradeço, galera Por ter assistido até aqui Deixe seu like se gostou Se inscreve aqui no canal Para a próxima parte Para estar sempre acompanhando A nossa série aqui Lembrando, galera Que teve gente que perguntou No último vídeo O porquê dessas skins Assim, meio bugada, né Minha skin mais feia Mais zoada, no caso A do Beto ficou mais normalzinha E a minha ficou aqui 10 de 10, né Aqui faltou a nota Na minha skin no último vídeo Valeu Obrigado pelo upadinha Tamo junto É nóis Abraço, galera Deixe seu like Se inscreva no canal Para a próxima parte Valeu, falou E até mais Fui